Noite de terça-feira, dia 16. Vamos agora conversar aqui com o Sargento Araújo, responsável pela guarnição aqui no município de Urbano Santos. Acidente que aconteceu agora há pouco, por volta das 10 horas, ali nas proximidades da Casa Lotérica. O que você pode falar a respeito? No município, nós recebemos denúncia de que haveria acontecido um acidente aqui na Avenida Manoel Inácio, onde de imediato nos deslocamos até o local indicado pela vítima. E lá se encontrava uma moto ao chão e uma Hilux mais à frente. E depois de colhidos alguns testemunhos, tanto das vítimas como de testemunhas que se encontravam no local, nos foi relatado que a motocicleta e a Hilux se dirigiam no mesmo sentido. No entanto, a Hilux na frente e a motocicleta tentando ultrapassar. Em dado momento, o condutor da motocicleta se irritou pelo fato de a Hilux não ter dado passagem para o mesmo. E na primeira oportunidade que ele teve de passar, ele quebrou o retrovisor da Hilux com um soco. E onde o motociclista seguiu e a Hilux passou a perseguir o motociclista, que fez o retorno ali próximo, em frente à Casa Nova, mais ou menos na Praça da Igreja. Foi onde a Hilux conseguiu fechar ele, fazendo com que ele caísse, e lá permanecendo até a chegada da guarnição no local. Isso aí, Antônio. Ambos foram orientados ou conduzidos aqui para a depol do município. Agora fica a cargo da polícia judiciária. Sim, com certeza. Então, diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia, para que fossem tomadas devidas providências, e colher o testemunho de ambas as partes para ver qual a melhor resolução que se dá no caso. Agora a gente percebe que situações como essa poderiam ser evitadas, se os ânimos fossem mais contidos, tanto do condutor da motocicleta, bem como da Hilux. Com certeza. Essa questão de briga no trânsito são situações que acontecem constantemente, e o melhor é evitar, porque já se tem exemplo de fins trágicos, de brigas no trânsito, que a gente já pôde acompanhar. Então, o melhor é evitar, relaxar e tentar resolver da melhor maneira. Falamos aqui com o sargento Araújo, responsável pela guarnição de plantão que atendeu essa ocorrência. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Seu joinha, seu like são fundamentais para o crescimento e fortalecimento do canal. Grande abraço e até o próximo encontro.